pronto aqui é outro dia quem tá assistindo minhas costas chega tarde é a gente não tá vendo é por isso que vem aqui toda hora vamos pular de novo a gente tava no 12 vamos pular para o dia são quantos dias mesmo são 23 meses dá dois anos quase a gente tava no dia no mês 6 vamos pular para o primeiro ano retado por um bocado pode pular um bocado é de seis meses para um ano aí depois a gente vê um ano e meio depois dois anos acabou solta pronto a gente já está em conta aí a gente vai passar por um ano agora no ano agora falta só mais duas ninguém aguenta assim quem quiser assistir todos vou botar na descrição o link da playlist você assiste todos é bom de assistir é massa é que agora está gravando isso aí de massa não aquele ali não era pouco assim não é que ele toca toda hora mas a gente viu a não acho que era mesmo acho que era que ele era que ela fez aí tem de outro peixe tá grande então a floresta de seis meses agora cadê os camarão o ruim ver o assim seis meses depois é que a gente também vai ter perdido em um cara de coisa perdeu aí hoje é o dia de poda não é podar ele tem que podar mesmo para porque ele deixou é esse esse juízo eu tô aqui invocado não sei porque ele é de outra vai ter esse trabalho todo e outra cadê os bichos vai tava cheio de bicho a gente nunca vai saber a galera vocês assistem aí conta pra gente de conta pra gente o que ele fez com os bichos que tinha uns bichos velho tinha caracol mesma que é a mesma coisa peixe camarão camarão libélulas é o ritmo tiques o que é o nome lá que todo mundo falou dragonfly rapaz não tinha outro o ritmo tiques tinha o povo vai ver quando tiver no dia ritmo tinha um nome assim tá que cara paulo o que foi que ele fez não entendi nada porra mas pra frente a gente vai entender ele vai explicar por gura me ele vai achar nesse vídeo ele vai achar um bebê gurami e o que é o bebê que ele achar já vai saber o que é isso aí tô contando com isso é para ele botar esses em frente acho que é para dar uma escurecida a gente não que tem que ter falam que demorou duas horas para cortar olha aí os bichos ele demorou duas horas para cortar qual mesmo aí também não tá de boa tá tudo bem tá todo mundo aí galera não precisa contar nada para a gente não escondido aí os sete dias já cresceu tudo de novo tipo assim por eu acho que ele tirou os bichos para fazer essa poda depois foi botando a foto de novo a galera vai ter que explicar para a gente de novo que a gente não entendeu que a gente falou alguns se foi isso mesmo ó alimentando o que é camarão vai ter um vermelhinho ali já é de ser não pintu não não sei é diferente oxi como se camarão a gente não é olha tem outro com ovo não vai caber então vim nessa música do fundo é o certo do sono a receita do sono essa música é receita do sono é porque eu acho porque esse é um vídeo de pagar o gato é parece o gado de mona eu acho que esse é um vídeo para você relaxar tipo assim você chega do trabalho cansado aí volta na tv grande e fica na hora de boa vendo ele para cuidar dos bichos não sei o que é igual tarde tarde está vendo um cara só que eu tenho agonia de ver que é um cara que cria bicho exótico escorpião cobra e aí é o filho dele tipo assim cuidando desses bichos que vende bota um papel mas depois eu fico com medo como é de que do bicho está tendo minha casa hoje pivete é uma zaranhona assim valendo lembra de quando de público eu morro de medo até hoje ele faz essa uma zona mas eu acho um vídeo dele que é foi massa assim foi ele criando grilo para dar os grilos de comer mas tudo também faz tudo também fazer eu sei mas ver o vídeo achei massa aí dá uma abóbora zinha um negócio do bicho só que aí depois quando ele vai dar o bicho para os outros bichos dos outros bichos eu já fiquei todo orgulhado ele também eu peço da paranha ele soltar a aranha o peito eu não gosto nem de imaginar que eu sabe se não aqui ó na área do quarto é o grilo não a gente mas tu já viu brilho aqui já falou que parece peixe betta e se olha o camarão camarão exótico ele falou que a raça é parecida com peixe betta será que ele bota para brigar tem que botar peixe betta é só serve para brigar rinha de peixe rinha de peixe ver o que a gente fazer quando a gente era pequeno velho era de foder rapaz rinha de peixe vai que tu treinava teu betta a gente parecia que era pokémon para que era um tio seu e soltava batalhava pokémon eu treinava ele puxava ele com um copinho botava ele no copinho aqui depois soltava ele correndo assim para ele mergulhar já voltar é o peixe ligeiro fazia altas paradas a gente botar para ele ficar me seguindo assim treinava mesmo ele olá o peixe betta fazer isso aí ó ó e eu só que a gente acha uns vídeos de gente não mas não sei se que a gente está ensinando a gente corta é um contato a gente não vai ensinar e se luta com a mão de cama não ficou preso na bolha caiu para quando ele chegou pronto foi só esse aí vamos pular por um ano e meio e e e e e